E a gente mostrou aqui que a Prefeitura implantou com cones uma faixa exclusiva para ônibus na Avenida Bernardo Vieira. A ideia é ampliar o projeto para outras avenidas movimentadas de Natal. Quem traz os detalhes da redação é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos. A faixa está entre as avenidas Romualdo Galvão e Salgado Filho. E é como se fosse uma extensão do corredor exclusivo que já existe lá na Bernardo Vieira. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 330 ônibus de 17 linhas trafegam por ali. O objetivo da mudança é facilitar o acesso dos usuários do transporte coletivo nas paradas e melhorar o trânsito no trecho, diminuindo principalmente o tempo de percurso dos ônibus. Apesar de estar em fase de testes, a Prefeitura considera o resultado positivo, mas muitos motoristas têm reclamado que os congestionamentos continuam em horários de pico. Ainda assim, a CEMOB anunciou que deve colocar em prática o projeto nas avenidas Salgado Filho e Hermes da Fonseca. No entanto, ainda não existe um prazo para essa mudança. A ideia é que a faixa comece perto do estádio Juvenal Lamartini e vá até a avenida Amintas Barros. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jônia, você acha que vai ser algo positivo? É um começo. Dos transportes de massa, transportes que levam muitas pessoas em pouco tempo, o mais eficiente é o metrô. Mas um quilômetro de metrô para ser construído é uma fortuna. Milhões e milhões, centenas de milhões. Só se justifica metrô para cidades de grande porte. Depois do metrô, tem o veículo leve sob trilhos, que é uma espécie de trem mais moderninho. Metrô de superfície. É menos caro do que o metrô e transporta também menos pessoas que o metrô. É indicado para cidades de médio porte. Cidades em torno de um milhão e meio a dois milhões de pessoas. Depois tem o BRT, que é o Bus Rápido Trânsito, Trânsito Rápido com Ônibus, que foi uma invenção do ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. É adotado em muitos países aí, mundo afora. Muitos países adotaram o BRT. E o BRT tem sido a alternativa mais barata, muito embora a gente saiba que lá na frente vai precisar do VLT e se continuar crescendo, também em determinados trechos do metrô. Mas o BRT e Natal, ele chega até com um certo atraso, porque Natal já teve um eficiente sistema de transporte público e hoje é um verdadeiro caos sem um espaço definido para o transporte público, sequer sem um modelo de transporte público. A licitação para escolher as empresas transportadoras de passageiros do transporte público, não foi feita essa licitação, não é feita, aliás, há mais de 20 anos. Aí não se tem um modelo para saber agora, mas principalmente daqui a 5, 10 anos, como é que vai estar, como é que vai ser o transporte de massa, o transporte público aqui em Natal. Qual é a parte do BRT, que agora que vai começar, são aqueles ônibus longos, aqueles dois, três ônibus num só e tal. Qual é a parte do VLT, que aqui é que lá fala e no próximo ano, pode ter certeza, próximo ano, quase todos os candidatos vão, ah, o VLT na grande Natal. Aí vão botar aquele negócio bem bonitinho, aquele 3 de 1, o Andando parece propaganda da TIN. Tudo isso vai aparecer, mas na realidade, se quer faixas exclusivas para ônibus, Natal já está tendo da forma como precisa. Estamos atrasados.